Galera, antes de você assistir o vídeo do Eliezer metendo a Shibata e Namari Se inscreve no canal e deixa o seu like, ajuda o nosso canal a bater 10k E é isso meu gente, cuida, se inscreve no canal que vai ter muito vídeo de BBB Fica aí com o vídeo aí, vídeozinho curto mas Não dá pra rir, mas dá pra ver, entendeu ele coisa né Tchau